O projeto Tator realizou hoje na Biblioteca Nacional uma ação de capacitação dirigida aos protetores das tartarugas marinhas. Ao todo, são 40 fermentos cuja missão é de dar maior proteção nesta nova temporada de desovas das tartarugas. Este é o quadro do pessoal que tem dado conta à proteção e conservação das tartarugas marinhas nas praias do país. A missão que os une neste encontro prende-se com a melhoria das suas competências para o exercício das suas atividades. Reforçar mais a fiscalização, a patrulha nas praias. Na temporada passada, nós tivemos, graças à colaboração das entidades fiscalizatórias, no caso dos polícias, que partilharam a patrulha noturna conosco e fez com que houvesse uma diminuição da captura das tartarugas marinhas nas praias. É uma capacitação que vem na sequência da nova temporada de desova das tartarugas que se inicia. Neste mês de setembro já temos alguns ninhos, mas a temporada, propriamente, mais desova inicia no mês de outubro. E o pico da temporada é em dezembro. Temos mais desovas nas praias. De acordo com a organização, a desova das tartarugas acontece com frequência em pelo menos cinco comunidades. Unidade de Moro Peres, Fernão Dias, Micoló, temos o Mici Alves, temos na Praia Jalé, Porto Alegre, Praia Jalé e Praia Inhame, e em Lio das Rolas. Esses locais, elas frequentam mais a desovar. Noutras praias, nós temos verificado, com o passar do tempo, que também algumas tartarugas têm. E porque a atividade abrange agora todas as praias do país, daí a necessidade de mais reforço e responsabilidade por parte dos protetores, que neste caso asseguram que é benéfica esta ação. Nós sabemos que, realmente, todos os dias, quando uma pessoa sai de casa para ser formada, é para interagir mais e saber mais, e também para fazer boas coisas. Então, é dessas boas coisas que nós vamos fazer a partir de hoje, para frente. Neste seminário de um dia, participaram mais de 40 protetores e conservadores das tartarugas marinhas.